O grande destaque do dia de hoje foi o câmbio. O dólar despencou hoje, caiu 2,5%, fechou o dia a R$ 5,65, basicamente por três fatores distintos aqui. Um deles é esse que você acaba de citar, a aprovação para a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, naquele pacotão de um trilhão e 900 bilhões de dólares, que vai ser sancionado pelo presidente Joe Biden amanhã. Isso vai dar uma injeção de ânimo na economia americana e com reflexos globais. Na de contas, é a maior economia do mundo, isso tem impacto em todo o mundo. Então, positivamente, isso fez com que as bolsas subissem hoje, o Bovespa subiu bastante e o dólar despencasse. Um outro fator é o avanço da votação aqui da PEC emergencial, que deve sair hoje do forno lá na Câmara dos Deputados, significa ingerir dinheiro novo na economia brasileira aqui. São 44 bilhões que devem ser injetados aqui através do auxílio emergencial que está para ser aprovado nas próximas horas. E um terceiro fator foi o efeito Lula. O Lula, que foi o responsável, a elegibilidade desde segunda-feira, foi responsável pela explosão do câmbio, o dólar subiu muito nos últimos dois dias. Hoje, o efeito foi o oposto. O discurso, aparentemente apaziguador do ex-presidente Lula, acabou ajudando para empurrar o dólar de volta para o seu patamar, de onde não deveria ter saído, R$ 5,65. No mercado de commodities agrícolas afora, Márcio, mercado bem dividido, preço despencando na Bolsa de Chicago dos grãos, basicamente refletindo aqui a decepção correlatória do Departamento de Agricultura, divulgado ontem, esperavam a queda nos estoques americanos e globais, não aconteceu. Além disso, perspectiva de melhora nas condições climáticas aqui para a safra sul-americana, tanto no Brasil quanto na Argentina, acabou derrubando os preços da soja, 2,1%, milho 2,2%, um tombo feio aqui. Trigo também caiu, 0,6%. Já na Bolsa de Nova Arca, o oposto. Os preços subiram, recuperando-se da queda de ontem, especialmente o algodão, que subiu 1,1% hoje, depois de ter tombado 4,5% ontem. Café arábio, que também subiu, 0,3%, e também o açúcar, 0,4%. O boi gordo aqui na nossa B3 ficou estável nesta quarta-feira, mas no mercado físico não tem jeito. Os preços continuam firmes e subindo. Já está acima de R$ 310,00 pela arroba.